Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Plínio e esse é mais um vídeo de tira dúvidas aí do nosso canal. Depois da vinheta. Pessoal, chegando agora aqui da oficina, né? Acho que dá tempo de gravar esse vídeo aqui pra vocês. Mas, esse vídeo eu separei aqui as dúvidas, a professora Anaís separou as dúvidas aqui do pessoal da aula 6, né? A aula da semana passada, daqui a pouco a gente vai entrar aí na nossa sétima aula, né? E antes disso eu tô vendo se eu consigo gravar esse vídeo. Eu tô com as perguntas aqui no celular, por isso que eu tô olhando pra baixo, tá? Então, vamos começar aqui, são quatro perguntas só. Guilherme Souza Vicentini perguntou aqui, ó. Indique os sites das ferramentas que você tem, por favor, pra comprarmos se precisar no futuro trabalho, né? Então, acho que essa curiosidade surgiu depois que eu montei esse painelzinho de ferramentas ali na... aqui no nosso estúdio. Essas aí são ferramentas que eu adquiri no decorrer da minha carreira e da minha vida. ferramentas mais básicas, né? Mas é assim, Guilherme, não tenho... Bom, posso te indicar sites, né? Essas ferramentas em si, elas foram compradas, a maioria em loja física, porque faz muito tempo que eu tenho elas, né? Então, dá tempo que a gente não comprava ferramentas em sites, né? Então, a maioria delas aqui eu comprei na... Eu não lembro de que foi, em São José dos Campos, na... Nikkei Park, se eu não estou enganado o nome da loja, né? Uma loja de ferramentas que tem ali do lado de uma... Não é floricultura, né? Um viveiro de plantas ali, quem é de São José e vai conhecer ali, pegando no sentido shopping Colinas ali, shopping Vale Sul. No meu tempo era Vale Desconto, acho que agora é Vale Sul que chama. E ali tem uma loja de ferramentas ali na... Saindo do bairro oriente ali, indo pro... Indo pro Leroy Merlin ali e tal, né? Então, tinha essa loja Nikkei Park ali, e um dia eu comecei a comprar minhas ferramentas lá. Tava... Sou natural de lá, né? E um dia eu tava com meu irmão ali, e a gente falava, vamos comprar uma ferramenta lá. E comecei a comprar toda essa parte de... Chave combinada, chaves de fenda, Philips, chave toco, os alicates principais ali, jogo de Allen, multímetro, né? Então, comprei ali. Aí depois algumas ferramentas eu fui adquirindo conforme foi precisando. Por exemplo, saca-pulia, né? Saca-pulia eu comprei... Foi na casa do soldador ali em Maringá. Tem site também. Algumas ferramentas eu comprei em Blumenau ali. Tinha uma... Uma... Lojinha simples, tipo uma Havan da vida, né? Não são ferramentas de marca nem nada. Por exemplo, ah, o nívelzinho ali, o... A linha... Coisa assim, que eu tava precisando na hora, não dava pra fazer pedido nem nada, E corri lá, comprei e resolvi meu problema. Mas alguns sites que eu recomendo aí que eu já comprei, por exemplo, Minha Serra de Bancada, né? Que eu comprei na Dutra Máquinas. Você vai achar... Você vai achar ferramentas... Site confiável ali. Ela eu comprei... 2017, 2018, eu acho. E... Tinha... Um preço muito bom, né? Parcelamento. Eu comprei pelo Mercado Livre, mas era a loja da Dutra Máquinas. Já comprei na... O que é o nome daquela ferramenta? Daquela loja. Loja do mecânico também, né? Loja do mecânico, você compra ferramentas elétricas, Ferramentas manuais ali, muito... Dá pra pegar um preço bacana. Eles têm um sistema de pontos interessante lá, Que você compra e depois você pega um cashbackzinho e tal. Hoje tá muito... Muito... Relativo, assim, né? Quando a gente fala, onde que eu compro a ferramenta? Porque... Você... Primeiro é importante conhecer a marca que você quer, né, Guilherme? Por exemplo, lá eu trabalho com ferramentas manuais. Eu dou preferência pra G-Dore, né? Que é o... Os que eu mais... Sinto confiança, assim, pra... Pra falar, é melhor... É a melhor que tem, né? Sim, são indestrutíveis. Não são, né? Se você... Vê, eu acho que até nesse... Jogo... Esse aqui é um jogo de chave aliens. Com pontas abauladas, né? Pra quem... Não conhece o sistema de ponta abaulada, é isso aqui, ó. Ponta dela... Tem um... Um balãozinho ali que... Permite que você solte o parafuso com a chave inclinada ali. Então... O parafuso tá num local difícil de acesso, que você não consegue manter ela aqui em pé. Você deixa ela deitada e vai girando. Ele vai soltando, né? Uma delas aqui quebrou esse abaulado. É a chave 2,5. 3,5 é 3. Deixa eu ver. A chave de 3 milímetros. Ela quebrou, né? Simplesmente quebrou a ponta aqui no... No utilização do dia-a-dia. Então... E a G-Dore, né? G-Dore, pá... Vou deixar de usar a ferramenta dessa marca por causa disso? Não. Ainda continuo gostando de ferramentas, mas é difícil. Não existe uma ferramenta que fala, nossa, é a melhor de todas, né? Uma outra aqui. Chave de fenda convencional, né? Essas chaves aqui... Outro dia eu tava fazendo uma lista pra montar lá na oficina. Falar assim, ah, vou pegar uma de cada, de todos os tamanhos que tiver. Às vezes você vai pagar aí na faixa de 10 a 20 reais, dependendo do tamanho da chave, né? Mas, ó... Essa aqui... Flex, você desliga a lâmpada 1. Ó, essa aqui você vê que a ponta dela também sofreu um desgaste prematuro, né? Ela é uma chave G-Dore, né? Então, o primeiro passo pra você escolher essas ferramentas é saber que marca que você vai comprar. Ah, eu gosto de G-Dore. Tem N marcas no mercado. Tem Belser, Sata, Forte G, Tramontina... Enfim... É... Moretz. Tem que ver o que você quer, né? Eu quis montar meu set da G-Dore lá. Isso era... Ilha desde criança. Montei. Uso elas até hoje, né? Um aluno meu olhou... Deixa eu tentar... Levar mais pra cima aqui. A impressora tá na frente ali, né? Mas o aluno meu falou, nossa, essas chaves aí tem que usar, não sei o quê. Falei, cara, eu uso, só que eu limpo. Eu mantenho elas conservadas, eu faço a manutenção nelas. Então, são ferramentas pra durar aí a vida inteira, né? Do mesmo jeito que meu pai tem a caixa de ferramentas dele lá com ferramentas que... Eu brincava quando eu era criança, eu jogava com essa ferramenta no chão e ficava lá... Fingindo, tava consertando alguma coisa, né? Ferramenta assim é ferramenta pra durar a vida inteira. Só você saber cuidar, né? E aí, uma vez que você define a marca que você quer e tal, o modelo... Cara, aí você... Você acha aí... Por exemplo, até na Amazon hoje você acha sites, né? Importante, assim... É... Tomar cuidado quando você vai comprar online. Desconfiar de valores extremamente diferentes da realidade, né? Então, por exemplo, outro dia apareceu pra mim aqui... É... Kit com 20... 20 ferramenta... 20 máquinas, né? Da GDOT... Da GDOT... Da... Da... DeVALT... Por 150... Não, 250 reais. Tá. Pelo amor de Deus, né? É roubada. Isso aí é... É golpe. Então, você tem que tomar cuidado pra não cair nesses golpes aí. E saber... Alexa, acende a lâmpadão. E saber onde você tá... Vou baixar um pouco o salão da cidade que tá me atrapalhando. Saber onde você tá comprando, né? Então, por exemplo, a Amazon mesmo, essa impressora, ela foi adquirida na Amazon. É de um vendedor externo, alguém que anuncia na Amazon, mas entregou certinho, com nota fiscal, né? Hoje, esses e-commerce tem muito disso. Por exemplo, eu gosto de comprar muito no mercado livre, né? Eu... Eu já sou até... Nível 6 lá, de tanta... Melhorou. De tanta coisa que eu compro no mercado livre, vai ganhando pontos lá e eu já tô no nível 6, né? E... Por que que eu gosto de comprar lá? Porque lá você tem a confe... Antigamente não tinha, né? Antigamente, comprar no mercado livre era igual comprar na LX uns dois anos atrás, assim. Você combinava com o vendedor e ficava... Pô, será que eu vou pagar? Será que eu vou receber? Vou receber um tijolo? Vou receber um saquinho de areia? Um sabonete? Né? E aí, hoje, você tem a... A opção do mercado pago? Então, tudo que eu compro, eu compro pelo mercado pago. Não tem dessa... Ah, vou fazer um pix pro vendedor aqui. É... Eu compro o mercado pago pelo mercado livre. Na hora que a mercadoria chegou pra mim e eu falo, não, tá tudo certinho, tá... Tá... É original, não sei o que. O mercado livre paga o cara, né? Se não, eu devolvo. Já teve coisa que eu comprei. Vou ler o que foi a última coisa que eu comprei aqui. Ah, não. Não foi porque era ruim, porque o cara me mandou errado, né? Eu comprei um... Um jogo de microfone. Hoje eu tô usando o lapela com fio aqui, né? Da boia. Mas eu tinha comprado um... Acho que tá até aqui a caixinha dele. Não, acho que não. Acho que eu me desfilei. Acho que eu joguei fora. É... Tinha comprado um jogo de microfone sem fio, né? Um lapelinho ali pra poder começar a fazer uns podcastzinhos aí pra vocês. Entrevistar outros engenheiros e tal, né? Então, comprei ele. E comprei um modelo que vinha dois. Então, era um receptor e dois microfones, né? E aí, chegou pra mim o modelo que só vinha um. E... Mandei mensagem pro vendedor. O cara não me respondeu. Mas eu tinha comprado pelo Mercado Livre ali, pelo sistema de mercado pago e tal. Então, o que eu fiz? Entrei no Mercado Livre e falei, ó. Quero devolver. Por quê? Porque o produto não veio o que eu pedi. Botei dentro da embalagem de volta, né? Do saquinho ali do correio. O Mercado Livre gerou um código pra mim. Fui lá no correio, dei o código. Os caras mandaram de volta e me estornaram o valor, né? E do mesmo vendedor, comprei de novo o modelo com dois microfones. Dois dias depois, chegou em casa certinho. Então, estornou a compra lá. A vantagem que você tem hoje desses e-commerce é isso. É procurar um que tenha confiabilidade do que você tá comprando. Não sei se nessa... Pro pessoal da turma de vocês ali da mecânica eu comentei. Mas eu sou chato pra marca, né? Então, como eu falei, a ferramenta eu gosto de G-Dore. Ferramenta de solda eu gosto da ESAB, né? Tanto que eu tenho a máquina aqui atrás. Tem a minha jaqueta de solda da ESAB, que é que eu uso no dia a dia. Ferramentas elétricas eu gosto da DeWalt. Então, são gostos que eu tenho. E aí eu vou procurando lojas que tenham a confiabilidade pra essas marcas, né? Então, eu eixo ferramenta elétrica lá. Eu tenho furadeira, parafusadeira, serra de bancada. Eu tenho a serra... Serra mármore, né? Que o pessoal chama de maquita, vulgarmente. Tenho... Mais alguma coisa que eu tô esquecendo. Ah, tem que ver lá na oficina. Mas é tudo DeWalt. Cada uma delas eu comprei numa loja diferente, assim. Não cheguei a falar, vou comprar sempre nessa loja. Então, eu vou procurando promoções, vou procurando condições de pagamento. A máquina de solda eu comprei na Leroy Merlin. Que não é uma loja muito prestigiada por ter o valor mais barato. Mas tem Leroy Merlin aqui na minha cidade. Então, cheguei, entrei no site, vi o preço ali e tal. Dei uma pesquisada em outros sites. Calculei a questão custo-benefício, de quanto tempo ia levar pra entregar, frete, etc. E cheguei no site e falei, não, compensa comprar aqui na loja física mesmo. Aí, comprei ali, fui, parei o carro lá, comprei, saí com ela debaixo do braço. Já usei no outro dia, então... É... Tem a garantia, importante isso. Você vai comprar a ferramenta, independente dela ser elétrica, manual, ou de qualquer outro tipo, né? Ferramentas duráveis, vamos dizer assim, né? Ferramentas que você sabe que vai ter uma durabilidade alta na sua vida. Igual as ferramentas aqui, eu já tenho mais de 10 anos. Compra sempre com nota fiscal, né? Procura ter a nota fiscal. Veja na sua cidade se você tem assistência técnica dela, caso precise. Hoje está mais fácil, né? Hoje a gente acha assistência em várias cidades. E agora, você fala, ah, vou comprar um bem não durável ali, que é só para o momento e tal. Então, vai no meu... Que te resolve o problema. É o que eu fiz com um nivelzinho ali, que não dá para vocês verem daqui, mas está ali em cima. Nivelzinho de pedreiro, paguei acho que R$8,00. Precisava tirar um nível lá para fixar uma prateleira lá e me atendeu. Ah, vou comprar um nível, a laser e não sei o que. Não, vou pagar dois contos para resolver uma prateleira, né? Agora, as outras ferramentas, não. Então, busca sempre isso aí que você não vai ter dor de cabeça na sua vida, né? E aquela máquina de solda ali de trás, que é uma solda eletrônica, que eu mexo com eletrônica também. Aí, essa aí eu comprei no... Essa aí eu comprei no leilão da Receita Federal. Uma marca chinesa, né? Yashun, que chama? Fala lá. Fala lá, ela tem um soprador térmico para soldar SMD e tal. E comprei porque tinha ido lá na... Tinha com um amigo meu, o professor Daniel, na... Na Receita... Num desses bazares da Receita Federal, né? Que faz de compra... Produto aprendido pela Receita, lá pela alfândega. E eles estavam fazendo com o pessoal do câncer, né? Chega do câncer de mama, não sei. E a gente foi lá para... Ah, vamos ver o que tem lá, né? E aí eu achei essa maquininha que precisava... Uns 200 reais, né? Falei, vou comprar. Comprei ela, comprei um joguinho de... Preza para tupir e tal. E tá aí, cara. É uma maquininha boa, assim. Não conhecia a marca, tá? Quando eu estava procurando estação de solda, estava vendo outras. Na verdade, eu nem estava com a intenção de comprar estação de solda na época. Aproveitei, li a oportunidade e comprei. Então, tem... Os sites... Minha caixa é a ferramenta da Devalt, né? Para quem... Essa pequenininha aqui. Mas nisso aqui eu comprei, acho que foi na Ponto Frio, cara. No site da Ponto Frio. Também peguei um valor muito bom nela. Uns 250 reais nesse kit aqui. Que vem duas caixas, né? A parte do gaveteiro embaixo e a... O baú em cima ali. E... Comprei, chegou certinho. Original, né? Ela tem... Garantia vitalícia também. A linha T-Stack da Devalt. Você pode ir comprando outros módulos. O carrinho para puxar e tal. Como eu montei o painel agora aqui na parede... A caixa está mais vazia, né? Aí eu só boto as ferramentas que eu vou trabalhar no dia ali. E levo embora. Essa aqui também comprei. Para o dia a dia, na época. Comprei em Maringá, lá no caso do soldador. Uma parafusadeira. Bateria de 6 volts, né? A linha. Não vai, mas... Tem uma luzinha aqui, né? Me atende por o que eu preciso aí. Coisas rápidas e tal. Então... Estava montando esse painel aqui na parede. Semana retrasada, acho que foi. É esse cara aqui me salvou, né? Uma ferramentinha leve. Você não precisa ver. Você vai comprar uma Devalt 60 volts e tal. Não sei o que, cara. Mas não tem porquê. Aí você fica lá segurando aquele negócio pesado o dia inteiro no braço. Ah, esmerilhadeira. Era outra ferramenta que eu queria lembrar. Eu não estava lembrando. Esmerilhadeira eu comprei também para... Da Devalt. Comprei lá em Astorga, né? Numa lojinha de ferramentas ali. Loja de ferragens. Tinha lá. Estava precisando cortar uns metalons de inox. Comprei lá. Comecei na serrinha. Me cansei. Falei, ah, não. Vou comprar uma esmerilhadeira aqui na hora. Tanto ela quanto a Serra Mármore. As duas foram compradas lá em Astorga. Estava lá na casa dos meus pais. E aí comprei para resolver o problema na hora. E a ferramenta, cara, comprou, usou, né? Usou ela. Passa um paninho ali, um pincelzinho para tirar poeira, etc. Para serra mágica. A gente estava cortando o chão ali, né? O concreto do chão. Cara, passa um paninho molhado ali, um pincelzinho para tirar aquela poeira de dentro. Não seja porco com a serramenta, né? Usa e joga ela, tal. Guarda certinho, não sei o que. Tá no carro ali uma furadeira do meu pai que ele comprou quando era criança, né? E tá lá, certinho. Usei ela outro dia. E terminou de usar, limpa, né? Pega a broquinha lá, limpa ela com um paninho, passa um óleozinho e tal. Cara, você tem ferramenta para o resto da sua vida, né? Mas aí, Guilherme, pode ver nesses sites aí que é tudo garantido, tá? E aí busca preço. Pesquisa no Google ali, listar menor preço e tal. E vê se é confiável o site. Você compra parceladinho, vai, 10, 15 vezes hoje, tá tranquilo, né? Ulisses Santos, aqui, ó. Qual é ou quais são os processos de usinagem e acabamento utilizados para fabricação de blocos padrão? Então, Ulisses, fabricação de blocos padrão. Geralmente, você vai fabricar eles pelos processos de usinagem, né? Você vai pegar o lingote ali, se for blocos padrão de aço, né? Porque ele pode ser um bloco padrão de metal duro. Se for de metal duro, vai para o processo de sinterização, tá? Para fabricar ele em si. E o de aço, você vai para o processo de usinagem, vai frezar e tal. Depois, aí tem os processos de acabamento, que são os mais importantes na construção de um bloco padrão. Que é, geralmente, retificação e lapidação. Ou polimento e lapidação. Para alinhar ali e jogar o mínimo possível, né? As tolerâncias geométricas dele e tolerâncias dimensionais, elas são muito apertadas. Então, tem que fazer os processos. Se você lembrar lá na aula... Aula 4? Aula 5? Na aula 5 que eu passei para vocês, eu mostrei uma tabela. Eu não tenho essa tabela no livro projetista aqui. Mas está lá no material de vocês, tem essa tabela. E tem os principais processos diminuindo, né? Tem a ordem de tolerância dimensional menor. E aí são aqueles processos de lapidação, de polimento, retificação, né? E aí você vai conseguir os melhores resultados, tá? Mas ele parte de um... Deixa eu ver se ele fala aqui alguma coisa. Ele... Não, não tá. Ele parte de um processo de usinagem, né? Para você chegar nos blocos. E aí depois você vai retificar esses blocos para retificar e polir para chegar na dimensão exata. Se for de metal duro, que é um compósito, né? Aí você vai fazer o quê? Você vai fazer o processo de sinterização, o processo da metalurgia do pó. Vai ter os pós ali de materiais para fabricar ele. Vai ser prensado, né? Vai ser misturado. Depois prensado no formato. Vai para o forno. Sinteriza. E depois vai para a fase de acabamento. Aí também é feito o polimento. É feita a lapidação deles. Para conseguir chegar no acabamento e tolerância certa, tá? Eu separei para vocês aqui nessa pergunta. Quer ver? Deixa eu só... Onde está aqui, ó? No próprio site da Mitotoyo, né? Ele fala aqui, ó. São ferramentas utilizadas na metrologia para a precisão e equipamento de medição, né? Consistem em blocos retangulares de dimensão precisas e conhecidas. Usadas como referência para calibração de outros instrumentos. São fabricadas em materiais de alta qualidade e precisão, como aço e cerâmica. E possuem tolerâncias extremamente baixas, né? Ou seja, elas tendem a zero a tolerância. O que torna uma ferramenta essencial em diversos setores da indústria da pesquisa, tá? Então... Vamos ver se ele fala... Não, aqui ele não vai falar da fabricação do... Aqui, ó. São produzidos a partir de materiais de alta qualidade, como aço inoxidável ou cerâmica. Possuem superfícies retificadas e polidas com extrema precisão, né? Eles são fabricados em diversas dimensões e tolerâncias, podendo ser encontrados em modelos de 1 a 5 blocos. A escolha do modelo adequado depende do tipo de medição que ser realizada e a precisão exigida pelo processo, né? Então, aqui a gente teve aí uma... Não, aqui é a ventania. Uma ideia do que que... De como que é feito aí o processo, tá? E aí, complementando essa pergunta, tem a pergunta do... Do Charles, né? O Charles, ele perguntou aqui, ó. Esse bloco é só para aferições ou calibração que ele mandou? Então, no próprio site do Mitotoy aqui, a gente tem, né? Ele fala aqui, ó. Utilizados na metodologia para aferir a precisão de equipamentos de medição. Então, Charles, basicamente ele é um... Ele vai fazer uma medição que a gente chama de medição por comparação, tá? É... Ele não vai trazer mais informações sobre a aplicação dele. Mas é basicamente você utiliza ele para calibrar outros instrumentos ou quando você quer fazer uma medição muito precisa dentro do sistema, né? Mas hoje, como a gente tem... Geralmente, quem tem um bloco padrão na oficina vai ter uma... Uma empresa que tem um departamento de qualidade. Ela já vai ter uma máquina de medição por coordenadas dentro do laboratório dela, dentro da própria empresa. Então, os blocos padrões, eles acabaram sendo utilizados mais para fazer a verificação aí de calibração, certo? E aí a gente tem mais uma pergunta, só que essa pergunta eu não consegui entender direito, tá? Aqui é a pergunta da Lidiane. Ela fala aqui, ó. Boa noite. O aço corre efeito elástico e encruamento. Então, eu tentei entender com uma pergunta se o aço ocorre algum efeito elástico e encruamento. E a resposta é que sim, né? Ela tem... Ele tem um efeito... Ele tem uma elasticidade, dependendo da liga, tá? Ele vai ter mais elasticidade ou menos elasticidade. E também vai ter aí o encruamento, dependendo do processo que ele passar. Se você puder, depois, Lidiane, não sei se você vai ver esse vídeo aqui, mas explicar melhor ali no comentário qual que é a sua pergunta, a gente te ajuda aí da melhor forma, tá bom? E é isso aí, então, galera. Esse foi o nosso vídeo. Só tiveram essas perguntas. Daqui a pouco eu entro com vocês aí na aula, né? Estou fazendo esse vídeo na segunda à tarde agora aqui. E aí a gente se vê lá falando de instrumentos de medição, beleza? Forte abraço. Ah, se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, o seu comentário. Detesto ficar pedindo isso toda hora, né? Puta saco, mas... Deixa o seu like aí, escreve o seu comentário, curte, se inscreve no canal, tá? E a gente se vê aí nos próximos vídeos. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho